Música Filhas que perderam o pai em acidente de ônibus vão receber indenização por danos morais. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O acidente aconteceu em 1991. No acidente morreram 20 pessoas e 51 ficaram feridas. Na denúncia, o Ministério Público afirmou que os responsáveis pela empresa de ônibus foram imprudentes por não verificar as condições do veículo, além de permitir que o mesmo trafegasse lotado, colocando em risco a vida dos passageiros. A Justiça de São Paulo condenou a empresa a pagar pensão às autoras da ação, além de indenização de 100 salários mínimos. A empresa recorreu ao STJ, alegou que a Justiça Paulista analisou mal as provas produzidas e que o valor da indenização é muito alto. O ministro Vilas Boas Cueva, relator do processo no STJ, ressaltou que a jurisprudência do tribunal estabelece que quando não há comprovação de atividade remunerada, o valor mensal da pensão deve ser de um salário mínimo. E por esse motivo, afastou que a pensão não seria devida por não ter havido demonstração de que o falecido tinha trabalho remunerado. O ministro afirmou ainda não ser possível reduzir o valor da indenização por danos morais pela demora em ajuizar a ação, já que à época do acidente, as autoras eram menores e por isso não corria o prazo prescricional. A questão da capacidade civil que leva em conta a idade, ela demonstra a preocupação do reconhecimento do direito. Então os menores incapazes não têm condições de reconhecer os seus direitos. E é por isso que em relação a eles não corre o prazo para a propositura da ação. É aguardado o alcance da maioridade civil para que eles possam, então, para que possa ter início de curso do prazo para que se realize o pleito, para que se realize o pedido de indenização.